Olha, botijão de gás explode em kitnet e mata a mulher em São Luís. A explosão aconteceu por volta das 23 horas desta terça-feira, no bairro Cidade Operária, na capital. Vítima foi identificada como Maria das Graças Pereira. Isso aí serve de alerta também, né? Então vamos a informações com detalhe aqui no G1 Maranhão, o site de notícia da Globo. O botijão de gás que estava situado dentro de uma kitnet explodiu na noite de terça-feira e causou a morte de uma mulher no bairro Cidade Operária, em São Luís. A vítima foi identificada como Maria da Graça Pereira. Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 23 horas, na rua 4, do bairro Cidade Operária, na casa de Maria da Graça. Além dela, o filho, que não teve a identidade revelada, também foi atingido. Ele teve ferimentos e queimaduras pelo corpo e foi levado em um estado grave, em estado grave para o Hospital Municipal Clementino Moura, o Socorrão 2. De acordo com a polícia, sete imóveis foram atingidos e mais uma igreja, que fica situada no local onde aconteceu a explosão. O corpo de bombeiros esteve presente junto com a defesa civil e realizou vistorias e isolamento no espaço atingido. Então serve, gente, serve de alerta para você, minha amiga, dona de casa, você tenha sempre o cuidado, gente, tenha sempre o cuidado de verificar a mangueira do seu botijão, o registro do seu botijão, porque tudo na vida tem validade e eles também têm validade. A validade é de cinco anos, tanto para a mangueira, quanto para o registro. Isso mesmo. Então tenha o maior cuidado do mundo. Ela resseca, a mangueira resseca, o registro ele vence. Então, você que está nos ouvindo nesse exato momento, depois verifique, verifique a sua mangueira que está lá, a data de validade. Verifique o seu registro que está nele também, a data de validade. Pasmem. Já aconteceu, né? Já aconteceu nessas trocas de botijões, a pessoa encontrar registro que está com mais de 18 anos de vencido, gente. Acredite. Já foi encontrado aqui em Governador Nunes Freire, registro e a mangueira com mais de 18 anos já de vencido. Então, para acontecer uma fatalidade dessa, é muito rápido. Então, proteja-se, cuide-se, verifique, verifique a sua mangueira, verifique o registro do seu botijão. Para cuidar da sua vida, né? Preservar a sua vida, preservar a vida de quem você ama e dos vizinhos, né? Porque quando explode, você vê o que aconteceu, né? Então, sempre tenha esse cuidado, gente, de verificar a mangueira e o registro do seu bujão. É um caso sério. E essa mulher, lamentavelmente, acabou por perder a vida nesta explosão. A gente aguarda aí o relatório da polícia, da perícia, para ver o que é que houve, né? Se foi mangueira vencida, se foi registro, o que é que aconteceu lá. Então, eu não estou dizendo que esse é o caso, se foi, né? Mas o alerta que eu digo a você é que verifique.